Do Padre Teodoro de Almeida, uma coisa é o amor. Uma coisa é o amor, outra é a palavra que o significa. Os ouvidos percebem a palavra amor porque é um som que pertence aos ouvidos. E se for escrita num papel, são quatro letras que pertencem aos olhos. Porém, o amor em si mesmo, isto é, aquela inclinação de alma para algum objeto que lhe é agradável, ao qual em certo modo abraça e une consigo, isto não sei que seja coisa pertencente aos ouvidos nem aos olhos, porque não tem cor alguma nem algum som.